E aí, fala pessoal! Estamos começando aqui com mais um vídeo e dessa vez galera eu trago a continuação da nossa série Tibia do Zero ao Mil. Então pra você que não me conhece, eu sou o Michael e bora lá pro vídeo! Bom galera, no último episódio nós tínhamos aproveitado para começar o evento do Jean-Pierre, que é a Hot Cuisine Quest. Então, nesse episódio aqui a gente vai tentar finalizar, vamos vender todos os loots, vamos acabar upando alguns níveis e vamos ver se nós conseguimos ter o dinheiro suficiente para nós comprarmos nossos personagens. É, demarou, mas eu acho que dessa vez vai hein galera! Mas enfim, bora lá pro vídeo! Basicamente o seguinte galera, nossa primeira coisa que nós temos a fazer nesse episódio é refazer a Quest da Hot Cuisine. Eu acabei não falando no episódio passado, mas assim ó, a primeira vez que você faz, você tem que fazer todas as receitas depois que terminar de fazer as 14 receitas e terminar a Quest, você pode refazer uma vez de cada receita. Mas claro, dessa vez você não tem a obrigação de fazer todas da primeira até a última, tu faz somente aquelas que você quer. Então pra isso, a gente aproveitou para fazer algumas das foods que eram mais valiosas, exatamente. Bom, eu vou deixar aqui um link na descrição do Tibia Wiki que fala sobre a questão das receitas e tudo que pode pesquisar no seu mundo. Agora o evento já passou né, mas para o próximo é bem interessante você saber qual que vale a pena ou qual que não vale né. Se tu não fez antes, você basicamente vai ter que fazer tudo. Mas após ter comprado todos os itens, catado os itens que faltavam, comprado alguma coisa no Marte, a gente foi entregar as receitas pela primeira vez. Então eu fui lá, fui entregando. Uma pequena curiosidade é que, nas receitas você precisa entregar dois animais mortos, que é um bat morto e também uma chicken morta. O bat eu peguei lá em Liberde Bay, que foi bem tranquilo para pegar e acessar. A chicken eu acabei indo lá em Meriana, então eu não sabia o lugar mais perto. Poderia ter ido em Edron também né, mas acabou demorando um pouquinho mais. A primeira vez eu acabei sendo lento demais e dei azar na verdade para pegar e conseguir entregar né. Acabou apodrecendo ela, mas enfim, depois na segunda vez eu consegui né. Então basicamente é o seguinte, a gente vai lá e vai entregar. Entreguei todas as receitas, depois eu fui lá e refiz todas as receitas. Depois disso eu aproveitei para colocar no SeaWoffer várias receitas que estavam valendo muito mais a pena. Algumas eu vendi no Buioffer, que a diferença não era tão grande. E teve umas ali que nem valor tinha né. Mas enfim, depois disso que eu comecei a vender, eu aproveitei também e vendi os itens das Warzones, exatamente. Eu estava acumulado um pouco de item da Warzone e acabei botando para vender também. Com isso, a Pantufa Archer ficou com 14,9kk somente nela, então tu imagina né. No episódio passado nós tínhamos terminado com 22,62kk, mas na Pantufa agora nós temos 14,9kk. Então já imagina que vai ser bem legal ali, a gente vai fazer muito Profit. E olha que a gente não vendeu todos os itens das Warzones, e também não vendemos todas as receitas. Vamos deixar para os próximos dias ali né. Mas enfim. Depois disso, eu acabei indo fazer algumas regravações. Se você me acompanha desde o início, você já está ligado que no início tinha aqueles efeitos de luz e sombra ativado do Tibion. E eles ficavam bem ruim para quem assistia no celular né. No PC até não dava tanta diferença. Na questão da TV também não, mas no celular ficava ruim. Então eu iria regravando as rants. Dentro dessas regravações, eu acabei pegando o level 102, exatamente. Um dia que eu fui fazer a regravação da hunt da Forgotten Edron Tomb, eu acabei pegando o level 102 no meio da regravação. Não foi uma hunt específica, então eu só vou deixar aqui como registro mesmo. Que foi ali que eu peguei o nosso tão querido level 102. Depois disso, no outro dia eu fui realmente fazer uma hunt mesmo né. Eu tinha gostado muito de fazer a hunt das Putra Edmumi's né. Até teve uns brothers que me aconselhavam no início e tal. Ah faz hunt de Putra Edmumi, é legal e tal. E realmente, ela é uma hunt bem tranquila. Já falei sobre ela no outro episódio, então não vou me prolongar muito. Mas eu acabei optando por fazer várias vezes essa hunt. A minha intenção era terminar o bestiário. Eu acabei conseguindo pegar e comprar o nosso personagem antes. Então vai ficar o bestiário mais pela metade mesmo né, mais incompleto. Mas enfim, nesta hunt ali, eu acabei conseguindo conquistar o nível 103, exatamente. O nívelzinho ali, foi bem bacana e foi um hunt de ao todo 53 minutinhos. Ao todo ali eu fiz 211,4K de XP a hora né. E a XP normal ali vai pra 350, quase 400, às vezes no pico ele chegava a 400 e pouquinho né. Mas mais ou menos essa média aí né. Com lucro, eu acabei fazendo 189K. Ficou um pouco abaixo da última vez que a gente veio e um pouco acima da primeira vez que nós viemos né. Totalizando no nosso indicador, 3,56K por minuto de lucro. Ou se fosse fazer uma média por hora, daria 213,9K por hora. Claro, eu acabei não caçando uma hora. Mas se fosse fazer esse indicador ali, na mesma média, iria bater ali 213K por hora. Bacana, é uma hunt bem legal. Não tem muito o que falar ali, eu já falei tudo o que eu precisava né. Basta dizer que é uma hunt legal pra você que é paladino. Acho que até pra meia que consegue essa legal aqui. Eu já vi knight caçando aqui acima do level 90. Com esse origrã e tal, lorando de 2 ou 3. É meio pesado a hunt. Mas também dá. Ele deve fazer uma XP melhor do que o pali caçando de 1 a 1. Mas como o intuito que eu quero falar sobre essa hunt como paladino. Basta dizer que é bem tranquilo, é bem chum e bem gays né. Bom, depois disso, eu acabei vendendo vários itens que eu tinha no Toros. Vendi alguns itens de Warzone. Vendi alguns itens da pantufa também. Peguei vários itens que estavam sobrando. Botei a venda. Alguns eu vendi no Buoy Offers. Alguns eu deixei pra vender no Seal Offers. E ao todo, eu consegui com a pantufa 19,14kk. E com o Toros. Lembra que eu comprei por 9,5kk? Se eu não me engano, 9,5kk e 200. Eu consegui com ele 10,58kk. Ou seja, antes do final da série, a gente pegou ele pela metade. Ele já recuperou o nosso valor investido. E já tá dando lucro. Isso é bem bacana. Somando tudo, nós chegamos a pagatela de 29,72kk. Ou seja, quase 30kk. Era a nossa meta pra esse episódio chegar no 25kk. Mas, como eu vi que aquele evento iria dar um dinheiro bom. E tinha várias coisas que estavam valorizadas. Eu botei várias coisas no Seal Offers. Não sei se você lembra. Rory Cumbi, no episódio passado. Teve várias coisas que eu já tinha deixado nos outros episódios. E acabava vendendo no Seal Offers. Demorou, mas acabou vendendo. Com isso, batemos a nossa meta da temporada. Agora só falta o que? Claro, comprar o nosso Char. Antes disso, vamos falar sobre o relatório de Warzone. Basicamente, eu demorei 13 dias para gravar esse episódio. Dentro desses 13 dias, eu acabei conseguindo fazer a Warzone simplesmente 10 vezes. Foi bem abaixo. Foi praticamente menos que 1 por dia. Mas, vendendo alguns itens da Warzone, eu acabei acumulando um lucro de 4,8%. E são vários itens que eu deixava para vender e 20 dias depois. E acabei demorando 183 minutos para fazer essas 10 Warzones. É basicamente isso. Não vou me prolongar muito porque hoje é um episódio especial. Nós vamos pegar e apresentar nosso novo personagem. Mas, antes disso, claro. Vamos passar aqui a progressão. E talvez a última progressão da nossa Paladino. Que começou o episódio com o level 101. Foi para o level 103. Os skills dela estavam 94,82. E eu acabei pegando 95,83. E os nossos queridos chime points não se alteraram. Ficaram em 410. O balance, como eu tinha dito, ele passou de 22,62kk para 29,72kk. Ou seja, conquistamos mais de 7kk num episódio. Isso, claro. Graças à venda das foods. E nem todas foram vendidas. Também graças às vendas dos itens da Warzone. E alguns itens que tinham ficado para trás. Por causa do evento de agosto do Jean-Pierre. Mas, enfim. Agora, com certeza, eu fiz todo esse resumo ali. Para chegar no tão esperado momento. O upgrade do nosso personagem. Exatamente. Bom, eu escolhi para nós continuarmos a próxima temporada. O Knight. Eu comprei o Knight. E o nome dele é Absolutix. Ou Absolutix. Eu já tinha comprado ele há um tempo atrás. Na época, eu tinha pagado 609 TC. Só que eu acabei upando um pouquinho. Fiz alguns double respawns e tal. No caso, rapid respawns. E acabei deixando ele com um skill maior do que ele estava. Com um level maior que ele estava. E também, eu deixei ele com mais Charming Points. Então, eu decidi que, para o bem da série. Para não ter que deixar o Char jogado. Eu iria comprar em mim mesmo. O mesmo esquema que eu fiz com o Druid. Mas, eu iria botar um preço um pouco mais saudável. Eu acho justo. Por quê? Eu acabei upando. Eu fiz Charming Points. Eu fiz várias outras coisas nele. Então, eu acabei colocando um preço de 725 Tibia Coins. Que, ao total, no dia, estava valendo o ATC 37,9K. Era antes ainda de ter dado aquela inflação monstra que está dando hoje em dia. Ele ficaria, mais ou menos, ao preço da Coin, em 27,59K. Ou seja, 27,5K. Ele saiu para comprar as Tibia Coins. Essas Tibia Coins, provavelmente, eu vou vender ela no site. Para fazer uma renda a mais ali, nas contas do mês. E, claro, vou pegar e vou utilizar também para pagar o meu processador novo. Que eu acabei comprando na AliExpress. Enfim. Daí, vou usar para coisas pessoais. Mas, vamos ali para a ficha de personagem. Esse personagem aqui, como eu tinha dito, ele é um Elite Knight, level 257. Ele tem ML9, quase 10. Mas, vamos deixar como ML9. Provavelmente, nos próximos episódios, a gente já pega esse ML10. E, Sword 105. Ou seja, eu achei ele um pouco fraco de skill. Na época, quando eu comprei, eu percebi que tinha pagado o meu caro. Principalmente, porque uma das únicas quests que ele tem é a Inquisition, a PoE. Ele não tem nenhuma quest de acesso mais rebuscada. Isso vai ser ruim, porque eu vou ter que correr atrás de fazer acesso. Por outro lado, vai ser muito bom para o conteúdo. A gente vai poder focar em fazer acesso. E vocês vão poder acompanhar mais conteúdo baseado nisso. Quests de acesso, acessos. Quests de bosses, por exemplo, ele não tem acesso a nenhum boss. Então, essas coisas ali, é bem interessante. A gente vai fazer conforme vai passando a nossa terceira temporada. Bom, de runa, ele basicamente só tem uma Dodge. É uma runinha ali, que tu paga 600 de Charming Points. E também ele tem, na conta, 545 pontos de Charming. Tem vários bestiários que já estão bem adiantados. Quem sabe eu aproveite para pegar e tirar isso. Vamos lá para a parte dos Addons. Cara, ele só tem dois Addons full. Que é o Barbarian Outfit Full. E também o Warrior Outfit Full. Eu basicamente sempre utilizo o Warrior. Eu acho que é melhor, porque ele é um Knight de Sword. Se ele fosse um Knight de Axie, eu acharia melhor botar o Barbarian. Mas, enfim, vocês podem deixar aí nos comentários. Eu posso ir trocando conforme vai passando o tempo. Fora isso, ele tem umas 4, 5 montarias ali. Nada de muito exagerado. Não tem nada de coisa rara. E eu vou comprar ele pelado. Por que eu estou comprando ele pelado? Cara, eu quero deixar um pouco mais difícil a série. Então, logo a gente vai ter que pegar o restinho do dinheiro que a Pantufa acabou economizando. E também algumas Warzones que a gente vai fazer com o passar dos dias para equipar ele. Acho eu que vai ficar muito mais legal a série comprando ele pelado. Mas, claro, os próximos Char que eu comprar no Bazar, com certeza vai vir com itens. Já vou aproveitar para comprar. Até porque já vai ser um Char level 300, 400, 500. Vamos ver o que nós vamos fazer na próxima temporada. Vamos deixar para a próxima temporada. Bom, mas enfim, galera. Basicamente, depois da gente ter comprado o Char, sobrou somente no nosso Balance 2,18kk. Ou seja, 2kk, 180k. Vai ajudar para a gente comprar algumas potes e tal. E também eu tenho mais alguns itens da Warzone que eu fui acumulando e acabei não vendendo tudo. Então, vendi até então somente se é necessário. E tem mais algumas receitas que eu botei vender que ainda não vendeu. Acho que tem duas que é 1kk e 400. Então, se até o próximo episódio ele pegar e vender essas receitas, a gente já vai ter mais uns 3kk ali quase para ajudar a equipar o personagem. Mas, enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse episódio aqui, nós terminamos a nossa saga com a Pantufa Archer e estamos começando uma nova saga a partir da temporada que vem com o Absolutix. Trocamos o Paladino por Knight e assim nós vamos indo. A tendência é que a Pantufa e o Taurus continuem na nossa party, vamos dizer assim, na nossa equipe. Porque elas vão fazer todos os dias as Warzones. Basicamente eu separei assim, eu vou fazer às 6h20 a Warzone com o Taurus, que é uma Warzone mais tranquila e o Taurus por ser made ele morre mais fácil. Às 7h eu vou fazer com a Pantufa Archer e às 9h eu vou fazer com o Absolutix, pelo motivo que ele já tem uma guild, ele faz parte da guild de Old Hunters de Ser Debra. Futuramente a gente vai falar mais sobre a guild e tal. E eles são um pessoal muito legal, que tem TS, tem Discord no caso, não TS, tem Discord. E a gente sempre faz a Warzone conversando, né? Então eu sempre faço com o personagem de nível mais alto por fazer parte da guild, né? Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse episódio termina, esta temporada hoje termina, mas a série não termina. Começa uma nova temporada, eu vou fazer um vídeo especial mais daqui a alguns dias ali pra iniciar a nova temporada, mostrar os objetivos, as premissas. E se você quiser contribuir com alguma coisa ali, deixe nos comentários ali alguma dica que tu queira passar e tal. Eu quero fazer um upgrade pra essa terceira temporada. Mas nós teremos muita coisa boa, né? Vamos ter Hunt de level mais alto, vamos ter Hunt de bosses, vamos ter também várias outras coisas. Então vai ser bem bacana. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Falou, galera!